É hoje que você vai gravar É hoje que você vai gravar Que você vai gravar É hoje que você vai gravar É hoje que você vai gravar Cavalgada, cavalgada Cavalgada por cima da picada Cavalgada, cavalgada Cavalgada, cavalgada Cavalgada por cima da picada Cavalgada, cavalgada Cavalgada, cavalgada Cavalgada, cavalgada Cavalgada por cima da picada Cavalgada, cavalgada, cavalgada É hoje que você vai gafocar Cavalcada, cavalgada, cavalgada por cima da picada Cavalcada, cavalgada, cavalgada Mara o DJ, Mara o DJ Caralho, ca-ca-cara É hoje que você vai gravar É hoje que você vai gravar Cavalcada, cavalgada, cavalgada por cima da picada Cavalgada, cavalgada, cavalgada É hoje que você vai gavocar Que você vai gavocar É hoje que você vai gavocar Cavalgada, cavalgada, cavalgada 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 Tchau.